O Heliópolis tenta sair jogando no time do Heliópolis, não batia, batia no seu gol, sai jogando o Heliópolis, começando o Heliópolis, na velocidade Heliópolis, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, o Heliópolis, o Heliópolis, o Heliópolis, o Heliópolis, o Heliópolis, vai jogar na Fláviapolis, Nicolás Fabiano, estava lá sozinho dentro da área, só aconteceu o jogo Recuperação de bola do Rafael, pela equipe do Porto Polí, chega contando o Nicolás Marinho, recuperação pessoal no meio, bola na frente do time do Daniel Pericatão, olha no meio, o Heliópolis, o Heliópolis! O Elio Poguês Nicolás Marinho Sai jogando o time do Elio Poguês Virou ali o elenco Matheus E roubada de bola do Matheus Medeiros Tá de frente pro gol, pode marcar Pode marcar o gol, pode marcar o gol Sai jogando Gol 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 Vai cobrar, bateu os meteiros de Holonco, João Bito, dominou, soltou a bomba. Esporta a marcação do Gustavo e se perde pela linha de lado, a lateral bola para a equipe do Canto do Rio. Bateu no meio da área, dominou, depois pegou o Pião, rolou para trás, a gente estava com o Conceição, bateu, sacode! Gol do Canto do Rio, Gustavo Conceição! A área foi pela linha de fundo, sai jogando o João Vitor, quebra na frente, o Luiz Henrique, ele tentou o domínio, chega cortando o Nicolás Marinho, tocou para o Michael, o Michael tentou avançar na frente, recebeu a marcação do Rafael na primeira, passou o Michael no meio de dois, bateu para o gol, João Vitor! Chega cortando o João Vitor, botando pela linha de fundo, escanteio para o time do Heliópolis, escanteio para a equipe do Heliópolis! Vai colocar ali, jogou, rolou para trás, dominou o João Paulo, tentava avançar, tentava o domínio, puxou, desportou de lado com o Ian, e aí, tocou, vem em profundidade aqui, rolou para trás, Nicolás Marinho, bateu, sacode! Gol do Helió! Heliópolis! Nicolás Marinho! De novo o Elis! O que bate? Olha a bola, batida para trás, dominou o João Pedro, na perna direita, tentou, roupa dele, garota de chão, saiu da frente, tudo, galera, ele vai bater para trás! Gol do Heliópolis! Gol do Heliópolis! Michel! 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 Tchau, tchau.